Na zona norte de Joinvilha, olha que coisa boa. Boa o que aconteceu depois, né? Três homens foram detidos, suspeitos de cometer um assalto a um comércio. O trio chegou a fugir, mas minutos depois do roubo, foram presos, olha que beleza aqui na tela da tribuna, foram presos pela polícia, Tiago. Põe aqui que essa o pessoal quer ver, os três, um juntinho do outro, de algema na mão. O assalto ocorreu por volta das quatro horas da tarde, nesta farmácia, no cruzamento das ruas Tenente Antônio João, com Piratuba, no bairro Bom Retiro. Três homens, um deles armado, invadiram o estabelecimento e roubaram cerca de R$ 970 em dinheiro. Eles fugiram neste carro. Em uma ação rápida, a polícia militar conseguiu deter os suspeitos próximo ao local. Com eles, foi apreendida a arma utilizada no crime, munição e o dinheiro roubado. Imediato foi tentado efetuar o cerco, né? Assim que o veículo verificou que a guarnição estava aguardando um pouco mais à frente, ele retornou pela contramão, então a guarnição percorreu a via seguindo o indivíduo e conseguiu lograr isso na captura dos três indivíduos, uma arma de fogo e o dinheiro foi recuperado. Obrigado. Obrigado.